Aí! Aumenta o paridão nessa porra aí que o DJ Arana tá tocando, mano Esse é o GFDC, o Alfa do mano Alfa É que esse é o lança do Elipa, mas fora muito tu fica contente Depois do baile tu brota pra caixa, tava na pica, cê tá aqui em preto Depois do baile tu brota pra caixa, tava na pica, cê tá aqui em preto Não importa onde tu esteja pode ficar, vontade não tenha vergonha não GFDC tá tocando, no beat já se ganha pra ficar na posição Vai, 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 vai na jogadinha de milhão 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 Vai, 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 vai Esse é o GFDC, o Alfa do Madeira. É que esse é o lança do Eli, palma fora muito tu fica contente, depois do baile tu brota pra caixa, tava na pica senta aqui e prende. Tava na pica senta aqui e prende, depois do baile tu brota pra caixa, tava na pica senta aqui e prende. Não importa onde tu te já pode ficar, vontade não tenha vergonha não, GFDC tô colando no beat já se ganha para ficar na posição. Vai, 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 vai na jogadinha de milhão Vai, 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 vai na jogadinha de milhão O louca de lança no baile dele, palma tomou uma bala O louca de lança no baile dele, palma tomou uma bala Agora que cê tá voando, agora que cê tá pro Alfa Esse é o DJ Arana, não é trago, não é trago Esse é o GFDC, o Alfa do Madeira Alfa do Madeira Alfa do Madeira Alfa do Madeira Alfa do Madeira